E o que que significa Zito? Olha, cara... Eu já perguntei pro Rafa e ele me deu um migué. Eu coloquei no livro, Zito? Não, acho que ele sabe. Não, não coloquei no livro. Eu acho que ele sabe, não. Mas o Rafael falou. Ai, cara, no fim, não é uma coisa... Assim, sabe qual é a minha participação no Zito aí, cara? Eu que falei pra colocar ponto na letra. Falei, ó, mano, vocês querem deixar uma coisa... Enigmática. Que todo mundo vai querer saber o que que é? É, coloca Z.i.t.o, cara. Porque aí ninguém... Porque Zito era um parça do Ricardo, entendeu? O que que é Zito? Zito é o cara, velho. É o parça do Ricardo. É, não, o Rafa me contou essa porra mesmo. O caralho, o crieteiro amigo do Ricardo. É verdade, é verdade, é verdade. Ele me contou essa porra mesmo, é verdade. Ela já se foi amiga. O cara sabe agora o que que era o Zito, cara. E era o cara, cara. Era um nome, o cara chamava Zito. Era um simples punheteiro. Aí eu falei, mano... Zito ou punheteiro. Tinha que botar lá em frente. Exatamente, Zito ou punheteiro. Dá pra fazer uma ópera rock só com isso, cara. Caralho. Eu falei, ó, cara... Na boa, cara, então vamos botar um ponto aí depois do Z, depois do I, depois do T, depois do O. Porque os caras vão ficar... Cara, tinha gente que mandava... Zito, Zeus into the ocean. Caralho. Puta que pariu. Juro, cara, quando fizeram o concurso aqui, que é Zito, mano. Apareceu cada coisa que você fala, mano... Só um cara punheteiro. Só um Zito punheteiro. Desculpa, pessoal, em frustrar vocês. Esse cara existe ainda? Ele tá vivo ainda? Ele tem... Ah, eu acho que sim, né, cara? Tem que levar esse cara no show, cara. Pelo amor de Deus, você é uma lenda, cara. O Ricardo nunca... Faz um voo com ele aqui, cara, pelo amor de Deus. Nunca apresentou pra gente, nunca... Essa história dele não batia muita punheta mesmo. É. Chega o Zito agora no nosso show do Vito. No lugar de inusitado, né, pô? Tu apertaria a mão do Zito. Ele chega lá com a cara cheia... Tirar as cortinas aí, velho. Cheia de espinhas agora no domingo, né, meu? Ah, chega o Zito pra tu ir aí. Você é o Zito, hein, meu? Você é o Zito, cara. Tô chorando aqui, cara. Pronto, pessoal. Olha aí, quem tinha essa dúvida aí do ar... Que porra que é esse Zito? Tá ali. O que que fala a letra, cara? Desculpa pra aquelas pessoas que ficaram anos e anos tentando encontrar um significado. Mas do que que fala a letra do Zito? Falar disso, cara, eu acho. De punheta? É. O Rafael contou... O Rafael contou de um jeito mais poético e tal. Vai, entendeu? O Rafael é meio assim, né, cara? Ele abraça uma árvore, ele pega... Ô, querido. Cara, tem que... Ó, tem uns papos que eu tenho com o Rafael, cara. Ah, é legal. Que é, assim, a transcendental, cara. É. Ele começa a viajar nos bagulhos, ele tem um jeitão dele de falar. Ele não pode fumar um beck, né? Não pode fumar um beck. Não pode. Não pode. Não abre os chakras dele, ele vai lá pra Marte. Eu tenho uma história... Volta cheio de novidades. Eu tenho uma história... Encontrei o Zito lá em Marte. Eu tenho uma história boa do beck. Conta aí, conta aí, conta aí. Não, cara, é uma história assim. Porque, assim, ele fica viajandaço, né? E, cara, chegou nessas participações, né, cara, do... Que eu fiz pro Holy Land, né, Fê? É... Aí, chegou nessas participações que eu fiz pro Holy Land. Eu fui viajar com eles, né? Fazer uns dois shows, três shows fora de São Paulo. Acho que era Rio, Curitiba. Aí, chegou, cara, num show, cara. O Felipe já tinha me dado um toque. Falou, ô, Luiz. Cara, não dá um beck pro Rafael fumar, não, cara. Eu falei, por quê, cara? Não, porque ele fica muito louco e tal, isso aqui. Falei, é, velho. Poxa vida, é verdade. É, fica meio... Porra, na juventude vocês não brincavam, não? Então... Aí, cara, chegou num momento ali, cara, tal, passando o som. Aí, um pouquinho antes do show, eu entrei no camarim, o Rafael sozinho ali. Falei, Rafael, quer fumar um beck, velho? Você tem aí? Tenho. Não, mas eu não pode, os caras não podem saber. Então, eu falei, não, sem problema nenhum, cara. Ninguém vai saber, não, Rafael. Pá, um beck forte pra caralho. Fumamos, cara. Falei, só não vai dar bandeira. Não, beleza, cara. Mano, a hora que os caras... Ele não consegue, porra. A hora que os caras entram no camarim, cara, tal, o Rafael, assim, ó, pô, dá-lhe sempre. Cara, fazendo uns tais xixuã, cara. Eles me fecharam, eu falei, pudeu, cara. Pudeu, cara. Eles já entraram, olharam, assim, falaram, mano, o que aconteceu com o Rafael? Aí, eu já saí da minha portinha ali. Fui comer o negocinho ali. Pra não ter culpa, né, cara? Caralho, os caras. Olha os caras que tu se junta ali, tá vendo? Não, olha, Rafa é meu padrinho de casamento, Felipe é meu padrinho de casamento, e o Barbosa também, né? O Barbosa a gente, porra, você se conhece há 30 anos já, né, mano? Tá certo. É, aí me trazem mais um desse aqui, fica encostando naquele negócio. Não, eu tô trocando a porra do pinhão, caralho, porra. É. De cavalo de trói. Mas não tem que tu não trouxe o Zito, né, no meio desse negócio. Podia ter sido pior, né, porra? Vamos lá, né? Sentando o seu ladinho ali. Porra. A little peca-pantinho. 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 Tchau.